Eu estou a separar dotas longas e tenho pedido às pessoas para que o que fornecer será com todo gosto, mas para trazer com dotas longas para poder dar para muito tempo. De um dia para o outro, Paulo e Lucinda ficaram com a dispensa cheia fruto da solidariedade de quem quis estender as mãos a um casal que em tempos ajudou e que agora diz que também precisa de ser ajudado. Ou era capaz, se alguém precisasse mesmo, com isso que está precisando, era capaz de destruir alguma coisa que nos dão. E aí estamos a sair. Paulo e Lucinda ficaram conhecidos como os heróis da A1, depois de em agosto do ano passado terem sido filmados, a distribuir gratuitamente mil litros de água a condutores presos na autostrada devido ao incêndio. Não, não paga nada! Espera aí! O gesto foi louvado nas redes sociais e catapultou o casal para o solo mediático. No início do ano, o Jornal de Notícias decidiu eleger ambos como figuras de destaque em 2016. A reportagem foi o primeiro passo para uma gigante onda de solidariedade, depois de Paulo e Lucinda terem dito ao jornal que a vida estava difícil. Isso foi uma coisa que não chamei ninguém. Apareceram aqui naturalmente, naturalmente, e só me disseram assim, olha, só vim a saber como é que os coisados de Leroy estavam ao fim deste ano. E aí estávamos bem, a gente pode entrar, a gente pode. Estiveram a falar igualzinho que vocês estão. Começaram a puxar coisas profundas e a gente acabou que se calharam. Este ano foi o maior ano mais triste da minha vida, e foi mesmo. Portanto, comigo e minha esposa. Desde sempre não faltou nada nesta casa. Desde sempre de prender a minha filha, desde sempre. Desde sempre nunca faltou nada nesta casa. Desde sempre teve a doença, uma falta de trabalho, foi tudo abaixo. Das páginas do jornal para as televisões e para as rádios foi apenas um salto. O casal que achou-se, o mediatismo, fez o resto. O número da conta de Lucinda circula por todo o lado. As ajudas em dinheiro e em bens não param de chegar de Portugal e do estrangeiro. Mas em Avanca, terra onde vivem, quem conhece o casal não lhes reconhece nem mérito nem necessidade. No mínimo, aqui um exagero. E a comunidade, a nossa comunidade, que isto é uma moradia com cerca de 7 mil habitantes, manifestam alguma indignidade porque nós, em Avanca, somos humanos. E se não estivéssemos a perceber disso, certamente que o teríamos ajudado. Também é preciso que as pessoas se esforcem e que o mereçam. Também é bom sublinhar este aspecto. Paulo é o grande alvo das críticas, sobretudo pelo rol de condenações que soma em tribunal. Segundo a investigação feita pela SIC, nos últimos 17 anos já foi condenado oito vezes por vários crimes. E é o próprio que confessa que já esteve atrás das gradas. Carta de condição, sim. Foi condenado, fui preso. Muita gente diz que foi por roubo de cheques, muita gente diz que foi por burla, muita gente diz que foi seis anos. É mentira. Apanhei oito meses, tive só três meses e pouco lá dentro. Foi condenado por conduzir quatro vezes, sem carta de condução, duas vezes por falsificação e contrafação de documentos e outras duas vezes por fraude fiscal qualificada. Fiz muitos favores a pessoas passando faturas para receber algum, para dar o comer à minha família e mais tarde fui condenado. Fui condenado, já é a segunda vez. A primeira vez paguei para o meu crime. A segunda vez estou com pequena suspensa, mas estou a pagar o meu crime que tinha comecei a apresentar. E se vier mais algumas, estou aqui para cumprir. Desde já há muito tempo que não faço nada disso. Nem faço. Entre 2008 e 2010 estará vendido pelo menos 18 faturas no valor de milhares de euros. Trabalhos que nunca realizou e que permitiram a um outro empresário burlar o Estado. O tribunal deu comprovado que Paulo Pereira receberia no mínimo 50 euros por cada documento que passou. Foi condenado a um ano e dois meses de pena suspensa que ainda está a cumprir e obrigado a fazer um programa de reinserção social, sob pena de voltar a ser preso. Foi proposto um contato de emprego e ele não, portanto, está a suspensa inclusivamente do rendimento social porque não aceitou, que não aceitou. E quanto à Lucinda, portanto, é como eu disse há bocadinho, ela está efetivamente a receber o rendimento. Paulo não nega, recusou trabalho porque trabalhar legalmente neste momento obrigá-lo a pagar o que deve. Eu tive duas empresas e fiquei com dívidas, tentei fechar, não consegui fechar porque não deixam fechar sem ter as dívidas regularizadas. E aí deixei de trabalhar, saí de trabalhar. Fui trabalhar a fazer pescados. Porquê? Não fazia descontos, não vim-se no meu ordenado. As empresas, como a pedir por lei, foi uma ou duas empresas que recusei, vou dizer porquê, que dava um ordenado de 500 e 5 euros, que é pouco, mas é um ordenado de lei. E se eu fosse para lá trabalhar, a segurança social ou as finanças vinha em cima do ordenado, o que é que eu ia ganhar? Ia trabalhar de graça. O casal viverá neste momento com pouco mais de 400 euros de rendimento mínimo. À Porta de Casa tem uma carrinha que compraram há cerca de dois meses, quando criaram uma associação a que chamaram Viagem Solidária, um projeto em que poucos ou ninguém acreditou. Antes de acontecer isto, que eu tinha uma filha na escola, e ela na educação de uma escola para a outra tinha que andar um quilómetro, quilómetro de Itálapé, ela e mais seis meninos ou sete. E eu falei com o professor lá, e disse o professor, olha, num tempo de posso arranjar transporte para transportar as crianças lá para o outro. Como é que as pessoas que iam beneficiar desse transporte, como é que isto funcionava? Era com apenas a quantia de dez vezes por mês, mensal, cota, tudo faturado, tudo legal. O mérito do que fizeram em agosto na A1, ninguém lhes tira. Pagaram do próprio bolso mil litros de água que deram gratuitamente a quem passou horas a fio à espera da reabertura da autostrada. Aos heróis da A1 continuam a chegar muitas ajudas. Para já não se sabe que valor arrecadaram na conta bancária.